É aqui nesta central, no 3º Batalhão de Polícia Militar, que chegam as imagens de 239 câmeras instaladas na cidade de Pato Branco. Uma ferramenta importante para a prevenção e combate aos crimes das mais diversas naturezas. Mas as demandas seguem preocupando as lideranças. Por isso, foram reunidos no Parque Tecnológico de Pato Branco representantes de todas as forças de segurança do município para debater o tema. De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Kola, chegam na prefeitura muitos pedidos de ampliação dos serviços de monitoramento. Percebemos as muitas possibilidades de melhorias, seja a manutenção do sistema existente, seja a ampliação desse sistema. Naturalmente que isso exige a parte legal e a parte orçamentária. Então, nada melhor do que reunir quem entende de segurança pública para que nos passem as orientações, os detalhamentos. Vamos fazer a gestão das ideias que serão compatibilizadas com aquelas que vieram do Legislativo e de outras fontes. E apresentar um projeto de melhoria que deva acontecer no segundo semestre e no próximo ano. As demandas também chegam do interior do município. Os investimentos serão feitos com base nas estatísticas, nos dados que justifiquem a implantação gradativa. Isso quer dizer que nós não vamos levar o programa para as comunidades do interior, pelo contrário. Nós levaremos dentro de uma programação de prioridades. O objetivo é chegar a 100% do município, porém priorizando aquelas áreas que sejam mais sensíveis, que sejam rotas de fuga. Enfim, conforme os agentes de segurança pública nos orientarem com os dados estatísticos que eles têm. Presente no encontro, o representante da empresa que presta serviço ao município disse que a conversa foi produtiva. E com esse encontro, trazendo todas as forças de segurança pública do município para o mesmo espaço e vinculando eles, a gente vai passar a ter uma integração maior e uma definição melhor dos pontos utilizados. Então todos eles vão poder opinar sobre pontos que eles achem estratégicos dentro do município, para cada um dentro do seu viés. E com isso a gente fazer relocações ou adicionar mais pontos, ou até mesmo justificar um custo para adicionar mais pontos ao município. A tecnologia neste setor evolui constantemente. Não é uma licitação que você faz e que ela fique estática. Hoje a segurança pública muda constantemente. A criminalidade evolui constantemente. Então esse produto tem que evoluir. E hoje se você pensar de como o projeto começou para como ele está hoje, é uma grande evolução, falando em reconhecimento facial, leitura de placa, tipificação de suspeito, entre outras tecnologias que foram adicionadas, integrações que foram feitas com o Estado, porque o governo também está evoluindo nesse ponto. Então existem várias tecnologias. A viatura inteligente que nós estamos testando em Pato Branco, se trata de uma viatura com leitura de placa e conhecimento facial, dando input para o policial dentro da viatura, que é uma coisa inovadora no Estado e no país também.